O Teatro Municipal Capitólio terá uma noite de gala nesta quarta-feira. Varginha foi uma das três cidades escolhidas no sul de Minas para receber uma edição dos concertos Petrobras e PTV. E o melhor, com o apoio da Fundação Cultural, o evento tem entrada franca. Christian Boudou foi o primeiro brasileiro a vencer o concurso internacional de piano Clara Haskell, na Suíça. É considerado uma das revelações de sua geração. Acompanhado por outros três músicos, ele mostrará este talento para o público de Varginha nesta quarta-feira. Esse quarteto é extraordinário. O Christian Boudou, que é o pianista, ele é consagrado, é uma pessoa de renome. Você tem o Pablo Deleon no violino, que é um excelente violinista. Você tem no violão o Horácio Schaefer e o Roberto Ring, que é violoncelista. É um quarteto premiado internacionalmente, de alto nível. E eles estão trazendo o repertório de Brahms. Vão tocar os dois principais concertos do Brahms, principalmente aqueles mais românticos, que são os mais conhecidos e trata-se então de um concerto de alto nível, de altíssima qualidade que nós vamos apresentar. O quarteto de piano e cordas vem à Varginha por meio da parceria entre a Fundação Cultural e a EPTV. A nossa parceria com a EPTV não é recente, desde quando o Paulo Brasileiro assumiu a diretoria regional da EPTV, que nós estabelecemos um vínculo muito forte. Nós apoiamos todas as iniciativas do Instituto EPTV e de todas as promoções da EPTV. E a EPTV, em contrapartida, nos possibilita concertos de alto nível e de alta qualidade. De modo que esse concerto que vai se realizar no dia 28 é parte integrante e é uma ação continuada no contexto desta parceria. Ainda de acordo com o superintendente da Fundação, o pleno funcionamento do Teatro Capitólio acontecerá na segunda semana do mês de outubro. A nossa previsão é que até o dia 10 de outubro, 14 de outubro no máximo, nós estejamos com as obras dos camarins totalmente recuperadas. É tanto que esse concerto que nós vamos promover no dia 28, ele se tornou possível porque não vai haver uso dos camarins. Como é um quarteto e eles foram previamente cientificados dessa limitação, não teve problema, porque eles vão direto para o palco, vão se exibir e vão utilizar apenas aquelas instalações adjacentes ao palco e o palco principal nas apresentações. Com isso, então, nós conseguimos viabilizar para a Varginha não perder um concerto dessa expressão, dessa qualidade e que vai encantar a todos nós. A primeira apresentação na região ocorreu ontem em Poços de Cautas. Hoje, o evento é realizado em Passos. Os convites para a edição de Varginha podem ser retirados das 8 da manhã às 5 e meia da tarde na portaria do Capitólio.